Em Natal, no Rio Grande do Norte, um homem morreu logo depois de gravar um vídeo denunciando a falta de atendimento em pelo menos dois hospitais públicos. Ele chegou à maior unidade de saúde do estado com sintomas de infarto. Nessas imagens gravadas com o celular, José Willams da Rocha, de 56 anos, denuncia que foi orientado a procurar outra unidade. Aqui, ó, um alfeio do gelo, uma rua de ambulância. E eu aqui, ó, com dor nos peitos, infartando. Eu já fui aqui na ciência social, falei com o pessoal, falei com o vigilante, falei com todo mundo, ninguém me atende. Mandaram aí procurar uma uva. Segundo a família, José Willams morreu minutos depois no Hospital dos Pescadores, onde teve duas paradas cardíacas. Antes disso, o homem ainda teria procurado atendimento no Hospital Municipal de Natal, também sem sucesso. Em nota divulgada nas redes sociais, a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, do PT, disse que o caso será apurado com todo o rigor e que as medidas cabíveis serão tomadas.